oi gente maravilhosa bom dia maravilhosa galera fala oi oi gente tem um aqui dormindo agora oi não tá de boca aberta não amor era lá onde em 400 metros mais 30 minutos em 24 horas o Miguel tava dando 20 minutos erramos o caminho amor mas eu não queria saber te ajudar começar o vídeo estamos em são paulo gente viemos para são paulo pela primeira vez o capital né no caso é uma sobiana a gente já foi em Campo do Jordão e mais alguns lugares mais algum lugar esqueci mas aí estamos aqui com a Luciana Cainara com Vitor Hugo com a Tiffany e a Tiffany veio porque a gente vai na casa de uma inscrita e ela pediu para trazer a Tiffany estamos muito felizes que a gente tá aqui e vamos gravar esse dia de hoje para vocês a gente saiu 10 horas da noite de lá de Medeiros e agora são 6h40 na sua noite viajando eu dirigi umas duas horas né mano essa viagem dirige o resto e é esse aí temos aqui gente maravilhoso vai deixando joinha não esquece de se inscrever aqui se você for novo ou nova e me acompanha no instagram lá eu vou postar mais coisas em primeira mão tá bom já estamos aqui na casa da Kelly já estamos tem um tempinho a gente tá conversando aqui e ela assim eu acho também vergonhada de aparecer sabe mas vou mostrar ela assim de longe depois ela costuma tudo bem tudo bom essa é a Kelly é e nós estamos aqui conversando todo mundo aqui grava eu também aparecida né claro e gente ela tem dois cachorros ela tem uma como que é eu confundo o branco é o macho é e a pretinha a fêmea e aí a Tiffany também assim né tem que ficar aqui e elas entram aqui né só que a gente fica com medo de dar ruim de dar briga mas por enquanto tá de boa gente olha isso tá de boa aqui na casa da escrita né bonitinha e gente achei que ia ser difícil eu ia contar pra vocês né se foi difícil ou não vir com ela nove horas de viagem né amor não foi difícil né foi muito bom dormiu o caminho inteirinho tá brincando com o pano dela eu tô com a minha mãe os dois pra Kelly aquele foi buscar um pão ele pôs as patas de boa tô fazendo carinho de repente pôs as patas de trás também E tá todo felizão, ó. E nada. Regalou uns aí. Meu Deus, Fabiana. Olha que ia chegar aqui. Vai subir o seu. Gente, olha o tamanho dele. Ela acha que é do tamanho da Tiffin. Ah, eu quero colinho. Não quero saber, não. Eu caio no colinho. É muito engraçado. Ele parece cachorro pequenininho. Tipo assim, o jeito dele, carinhoso, né? Aham. E pode espirmer ele, que ele é carinhoso. Ele tá fazendo carinho em mim. Ele tá até lambendo. Ela quer chegar aqui. Não vai brilhar, não, viu? Ela vai ficar... Ela vai gritar, sai daí, cachorro. Ai, gente. Gente, olha isso aqui. Tá vendo esse cachorro? O tanto que ele é lindo. E diz ela que ele tá sujo. Como assim? Se eu tivesse limpo, então? Ele tá branquinho, brilhando. Não, ele tá até brilhando o pelo dele. Gente, vamos almoçar agora. Olha só. A Kelly fez arroz, feijão. Aqui é creme de milho. Tá com a cara boa, hein? E aqui é peixe ou frango? É de frango. Frango. É de frango e panela. Ah, tá. Então vamos almoçar pra gente ir passear. Tem alface do macho ali também, ó. A Kelly tá ali, ó. É, tem alface do macho aqui. Gente, agora já são mais de 4 horas da tarde. E que a gente saiu pra ir na 25 de março. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mas é tudo doido da cabeça. Gente, estamos gravando aqui na praça. E tô com cuidado. Com a câmera enrolada no braço. Mas aqui tá de boa. E as me ajudam a olhar. E aí, que é perigoso, né? A gente vai gravar mais dentro das lojas, das coisas assim. Né? Porque é melhor, né mãe? É. E também é uma coisa. Vai ser a primeira vez que a gente vai andar de metrô. De metrô, de trem. Hoje eu acho que a gente vai andar de trem. Vem. É. Gente, vai ter muitas primeiras coisas aqui. Vem. Primeira vez em São Paulo, capital. Hoje a gente já veio em São Paulo, mas não capital, né? Ai, gente, tô muito empolgada. Vai ter muitas coisas legais. Mas o menino tá tudo lá atrás. Aqui nós andamos muito rápido. Eu pensei que mais ia andar de trem. É, ia ser quando nós fosse pra praia, né? Lá no Espírito Santo, assim. Ah, não. Aqui tem trem e metrô, né? É. Mas aí tem aqui, né? Aí a gente vai hoje na 25 de março. Amanhã a gente vai no braço. Ai, tô muito empolgada pra ir no braço. E aí vamos fazer um encontrinho na quinta-feira. No caso, pra vocês, esse vídeo vai estar saindo depois um pouquinho. E aí, galera, tudo bem? Oiê. Tirando os... Fazendo a festa aí, né? Descredo. Então, bora. Ah, essa não tira, não? Essas duas é uma piada. Aqui, gente, a gente tá chegando aqui na estação de trem já. Né, mano? É, hoje vamos andar de trem. É isso aí. Vamos ver qual que é. Primeira vez. Primeira vez andando de trem. Será que eu acho que o trem daqui é diferente? Tipo, daqueles que você vê nas roças, assim, sei lá. É. E é diferente do trem mineiro, né? O trem mineiro é tudo é trem, né? É, né? Porque esse trem aqui, tudo é trem. É. Aí esse aí é o trem que anda mesmo. É diferente. É, agora não vai realmente andar de trem. É. Nós estamos passando os bilhetes ali. Nós estamos aprendendo ainda, gente. Aí fui. Aqui, gente, que eu quis dizer que o trem é muito diferente. Ah, agora tá mais devagar. Mas o trem lá, tipo, na roça, quando a gente vê andando, é muito lento. E é rapidão. Ah, muita gente, né? Isso aqui parece mais o metrô de tão rápido. Ó. Como é que pega isso? Vou ficar gravando. Eu não sei se nós é da roça. Ai, nada. Eu não sei se nós é da roça. Ai, eu não. Eu não sei se eu gravar pra ver nossa reação. Essa é isso aí. Ai, ai. É legal, ó. Vocês vão em pé? Não, só um pouquinho, só pra ver. Uh, que louco. Que louco. Ai, gente, tá legal mesmo. É muito legal, gente. Olha aqui, dá pra ver lá na frente. Então, assim, é muito grande. Vê? É grande. É, e é grandão. Ai, é verdade. Ah, mas é coisa nova, né? Vocês já estão acostumados, vocês que já acostumam. Não, não deu muito. Ah, retonei? Não, não. Tô um pouco me lixando. Então, se a profissão é essa mesmo? É, passa a vergonha. Credo, que doideira. Parece que vai acontecer alguma coisa. Parece filme. E não dá pra ver lá fora. Não tem como gravar aqui não, não. Não sei, mas vai aparecer as pessoas. Acho que lá na frente vai, né? E vai aparecer muito. Oi, Nara. Disney Lounge, gente. Essa foi boa. Ai, não deu pra vocês verem direito, mas aqui é o Shopping Taquera que vai ser o encontrinho. E isso aqui é a metrô? Ah, eu tava vendo. Ah, ali é a metrô, ó. Essa mulher te fala minha. Falando inglês, né? Tá no Brasília. Então, ali é o Shopping Taquera. Ele é enorme. E aí ela falou que tem um outro que é maior ainda. Não. Mas não dá pra andar todo dia, né? Ah, tá. Num dia pra visitar. Gente, paramos na outra estação. Olha que legal. Achei muito top. Tô segurando bem essa câmera aqui no meu pescoço. Oi? Aqui, ó. Desceu aqui. Meu Deus, nós tá perdendo. Entramos no metrô agora, ó, gente. Ai, a Kelly falou pra gente ficar aqui, ó. Pra gente gravar lá, ele andando. Como que é? Ele vai pra lá, né? Ui, segura. Que loucura. Ah, ele faz assim, será? Que doideira. Ai, parece muito filme, né, amor? Mas quem vai bater no que negócio ali... Muito louco. Primeira vez, né, gente? Sei que muita gente vai achar nós meio besta, mas... Tô nem aí. Ai, tem a primeira vez de tudo, né? É. Nossa, que loucura. É um túnel enorme, gigante, que não acaba nunca. Aham. E o barulho? É interessante. É. Ai, vem outro. Que loucura. Que loucura. Ai, ele é curto. Próxima estação. Gente, eu tô sentindo que eu vou receber uma surpresa, né, Lu? É. É, gente. Uma surpresa. Ai, ai. Quem quer ele? Tudo bem? Ai, que melança. Ai, nada, vingazinha. Ai, que melança. Olha só a surpresa, gente. Ai, que linda. Ele bebeceu. Não, você virou, quer dizer. Vamos lá. Ah, o moço dando parabéns. Ali, o moço. Tem de claro. Moço, fala oi. Só por... Oi. Estamos juntos no Instagram aí, gente. Estamos juntos no Instagram. Linda, obrigada, mano. Só porque eu tô sozinha, triste, abandonando São Paulo. Tem a autoestima. Comprou um pra você. Comprou um pra você. Eu queria ir por este tempo. A mamãe não? Vamos ver. Gente, a Inara é uma carência por causa que o sistema não tá junto. Amor, não vai. Tá tipo as gotinhas, mas bonitinhas. Ela não foi. A Luciane foi comprar uma flor. Não chola. Gente, mas deixa eu contar pra vocês toda a história. Não vamos mais na 25 hoje. Porque... Por quê, mano? Ah, porque a gente saiu tarde. Vai chegar lá, vai estar fechado já. No caso, já fechou. É essa altura, né? Segura aqui pra eu trocar de mão. E aí, nós vamos amanhã de manhã, tá? E aí, eu vou gravar nesse mesmo vídeo pra vocês. E aí, depois... Agora, no caso, a gente veio na Avenida Paulista pra conhecer, tá bom? Sua mãe fez amizade, ela vai ganhar a flor. Vai ganhar uma pra ela. Vai ganhar uma. Eu vim aqui. A gente veio aqui no lugar que tá tudo decorado. Mostrar pra vocês de longe. Tá grandona a ave de Natal. Comprou uma? Olha o Instagram aí, ó. Me segue lá aí. Ai, ai. Você vai comprar uma flor? Eu falei, vou comprar uma pra mim. Amor próprio é tudo. Hashtag, ela se ama. Hashtag, ela se ama. O moço falou. Olha que linda, gente. As flores dele. Não ao carnaval, hein? Pelo amor de Deus. Não ao carnaval, carnaval. Pelo amor de Deus, hein? Vou lá fazer a surpresa. Nada. Inara. Vou lá fazer a surpresa. Fazer a surpresa. Inara do céu. Você nunca imaginava isso na sua vida. Meu Deus. Nossa, eu também fiquei tão surpresa. Ai, que lindinha. A dela ainda vai abrir, hein? É, a dela tá mais no botãozinho. Mas olha, gente. Maravilhosa. Aí tá as gotinhas, né? Que tava chovendo. O Estevão acha que eu ganhei aqui. Não. A Inara que vai fazer um stories pro Estevão acha que ela ganhou outros paulistas. O paulista vem pros quilômetros, então. Não de ideia. Gente, aí nós ficamos um tempão numa estação ali, porque tava chovendo muito. Vocês estão mostrando aqui a flor com as gotas. Tava chovendo muito, agora parou. Que bom, né? E a Avenida Paulista é linda, linda. Tem um monte de câmera ali, ó. Eu não peguei a câmera lá atrás, que era mais perigoso. Mas tem uns prédios muito lindos, né, amor? É. A Fabiana fica encantada com cada um. Aí eu fico, ah, nossa, esse aqui é muito bonito. Aí esse aqui é mais bonito. Qual que é mais bonito? Ah, esse aqui é muito churro, vai. É, tem uns muito lindos. Ah, muito lindos. Ah, muito lindos. Deixa eu mostrar a sua flor pro pessoal. Olha a flor dela, gente. Que linda. Ó, muito linda. Ela é duas cores, ela é rosinha com branco. Você quase não gosta de rock, então você gostou, né? E, gente, não dá pra ter noção, eu acho, no vídeo, mas isso aqui é enorme. Eu acho que dá, viu? Sei lá. É enorme essa árvore de Natal. Só faltou o topo, porque eles fizeram... Vai de longe, se o gráver eu perder. É. A Inara é baixinha. Mas eles fizeram ela numa muralha, assim. Como é que fala? A gente quer tirar uma foto, mas... Ah, você quer tirar uma foto? Foi mal. A Inara mandou eu vir aqui pra mostrar a árvore de Natal. Acho que deu pra ter noção, mas não dá nem pra chegar lá no topo. Como é que chama isso aqui? É pilastra? É, fez numa pilastra a árvore de Natal, porque ela não tem topo. Mas tá linda, maravilhosa. Decoração de Natal fica muito linda, né? Olha que lugar lindo, gente. Com várias plantinhas e tem luz atrás. Muito lindo mesmo, né? Então eu comecei a achar de novo, vou ter que guardar a câmera. Agora nós entramos aqui no shopping, gente. Resolvemos vir no shopping e a gente ia mais assim, para a Avenida Paulista. Ah, é. Não se lembra, por que não se lembra? Ah, sei lá. Aí, tá chovendo de novo. Então vamos no shopping, né? Fazer alguma coisa que ele tava ficando ali fora esperando. Não, olha, coisas doces. Então quero doce. Então, aí vamos passear no shopping, depois nós vamos embora. Nossa, que fofinho. Vamos entrar aqui? Não, vamos lá. Não. Pegamos um lanche aqui. Vocês já viram desse lanche? Quem mora aqui em São Paulo, provavelmente sim, né? Chama Melch, a marca. Oi? Oi, Nara, meu pão é moreno. Queimaram ele, né? Queimaram ele. Não é não, é o da Inara, é tosadinho. Vamos ver se é bom. Tem cebola caramelizada. Vamos provar para a gente ver se a gente aprova. Cara, a Inara, o cara dela. É escuro aqui, gente, mas faz parte. Nossa, que negócio desse. Olha que lindo. Olha o da Inara. Olha, tá lindo. Esse que tem muito cheddar, eu acho que não tem mussarela. Ah, Kelly, mas a Luciene tá aqui, sim. Amanhã. Vocês duas. Olha o nosso lanche. Diferente. Credo, Luciene, sempre faz a cara de... O meu tá mais bonito. Porque... O meu tá doce. Tem bolo caramelizada. Ah, é fácil, tem bolo. Mas é gostoso. Vou provar o meu? Gostou? E pegamos uma Fanta. E o Fabiano foi lá embaixo procurar alguma outra coisa pra ele comer, porque não interessou no que tinha aqui, não. Estamos indo agora na parte de cima ali. Tá? E o Fabiano provou aquele negócio, gente, não gostou. E acabou que ele nem comprou nada pra comer. Por quê? Ah, porque eu tô comendo porção. Ah, e aqui não tem? Tem. Só que... Ah, tem? Tem grande quantidade. Ah, tem. É. Mas a gente veio aqui na outra parte do terceiro andar agora, mas acho que é pequeno, né? Tem muita coisa de interessante. Tem comida italiana. Comei comida italiana. Ah, tá. É pequeno por isso. Tem um restaurante grandão aqui, ó. Na frente. Aí dá a impressão que acaba aqui, mas não. Tem lá dentro. Agora nós estamos saindo aqui do shopping. E vamos voltar pra... Vintesque, como que é? A Avenida Paulista. É, vamos voltar pra Paulista ali. É só ir lá. Vamos ver mais coisas boas. E a gente comprou só a comida do mesmo. Mas nada. Só pra que é pequeno, parece. Esse belo que a gente viu, né? Aham. Tá bonitinho. Gente, eu mais nada parou aqui na pastelaria. Aí eu comprei um pastel de carne e a Anaara comprou um de chocolate. Aí daqui a pouco ela mostra o de chocolate pra vocês. Vou porvácio ver se é bom ou não. Vamos ver. Aí aqui, gente, ó. O jeito que eu passo até o homem. Aí eu, tipo assim, da metade pra frente aí começou o recheio, sabe? Bastante recheio. Mas ela tava bem pouco. A Anaara chegou aqui e tava tirando foto. Colocada a tirando foto? Ela tirando foto da Anaara ali. Falei não. Os prédios pequenininhos, ela agradou. Mas tá bem nas fotos agora. É. Tô morrendo de frio, gente. Tá 21 graus. Aí a Anaara vai comer um pastel de ninho. Vamos ver se é bom. Chocolate. Ali, ó. Ah não, já sumiu. Olha lá, 21 graus agora. Olha lá, ó. Tá marcando ali. E na vatinha. Em 20 horas e 15 minutos. É. É gostoso. Porque a massa é salgadinha. Mas se tá bom. Alguém quer? E as duas tomou sorvete. Eu tô cheia, tá amando de sorvete. E a gente acabou de fazer. É bom. Vem cá, Kelly disse que é bom. Chocolate, né, gente? Chocolate é bom. E aí, gente, que legal. Parece aqueles nossos americanos. Só que no Brasil. E aí, o filme lá debaixo do chão. É. O chão da rua. Muito legal. Parece uma cena. Hã? Parece uma cena de filme americano. É, que nós fizemos a gente. É. Primeira vez que a gente vai passar a água. Né? E a gente tem que estar com a água pra descer. Aham. Deve ser mais fácil. É. Agora, né, tá aqui dentro da estação. É. E vamos esperar o próximo metrô, né, amor? É, esse metrô. É. E aqui, será que é uma obra de arte? Não entendi, não. Deve ser. Deve ser. E o trem? Vai vir ou não? Vai vir ou não? Não. Não vai vir nada, não. Muito legal, gente. E, gente, nós preferimos isso. De novo, hoje, na Avenida Paulista. Conhecer lá de noite. Fica bem bonito. Não dá. Gente, dia seguinte por aqui. E hoje, vamos na 25. A gente vai pegar trem, metrô de novo. Só não vou gravar que eu já gravei ontem, né? E aí, vamos gravar lá na 25 pra vocês. É que ela é pontua. O que a gente vai fazer? Nossa, eu tô muito empolgada. Tô todo mundo muito empolgada, tá? Eles estão aqui. Vamos comprar outro negócio agora. O ticket. E bora. Bora lá. E, gente, olha o que vocês vêm. Lembra muito aquela cena do filme do Harry Potter. Quem já viu. Muito legal mesmo, olha. Aí só faltam as coisinhas voando e tudo assim. Como é que esse homem tá aí em cima? Olha isso que legal, gente. Como é que esse moço tá aqui? Moço do céu, como é que você para aí, meu filho? Já chegamos na 25 e a gente já entrou numa loja ali de capinha. E vamos gravando tudo pra vocês. Não vou gravar tanto na rua, né? Porque ligou. Ó, elas estão aqui. Ainara. Vamos lá. É muita gente, hein, amor? E diz ela que tá vazio hoje. Gente que eu saí do praia assim é bonita. É bonita. Baratinho. 9, 10 reais. Muito barato, né? E a gente tá gostando, gente. Tá sendo muito legal. A gente gosta dessas coisas, né? É que eu sei que depois vocês vão perguntar o que a gente achou. Já tô falando. A gente gostou de andar de metrô. Meu Deus. A gente gostou de andar de metrô. Gostou de... O que mais? De tudo. De tudo, por enquanto, né? Gostando de passear, de ir na Paulista. Agora na 25. Com certeza no Brás a gente vai gostar também. A gente vai hoje no Brás. Vai mudar pra cá, gente. Mas eu vou gravar no Brás um vídeo separado, tá bom? Uma seguidora vem encontrar com a gente, a Sueli. Como sabe? Meu amor. Ela tá toda emocionada. Eu que agradeço. Como sempre. Oi, nada. Ai, prazer de conhecer. Eu que agradeço pelo carinho. Ai, tá tremendo. Ai, gente. É muito linda. Ai, meu gostinho. Nós veio almoçar aqui agora, gente. Aliás, a comida que tem. Daqui a pouco nós mostramos o que vai colocar. Gente, aqui, ó. É o que eu peguei. Isso aí não põe muita coisa, não. Nossa, amor. Não põe muita coisa. Ai, meu garfo, a colher tá aqui. E o que a Nara pegou. E a gente, nós compramos. Ah, é, né? Acho que é o da Nara, mas deixa eu mostrar o meu. Compramos perfume Chico, gente. Angel. Uuuuuh. E comprou um Ferrari e um outro negócio também. É. E aí, vamos comer. É. E eu peguei pra você. Gente, nós chegou aqui no armário em Fernandes. Nós tava perto já. O restaurante que já almoçou, terminamos de almoçar e de beijo. E o negócio é muito barato. Fazer que a olhar umas maquiagens aqui. É, eu mejei na hora que tem. Aí, levar essa sombra ali que dá. Muita coisa barata. Não tem? Ah, tem. Tá muito. Eu acho que eu vou caçar com ela. Será que tem loja de vergonha aqui? Tem que perguntar. Cadê aquele moço legal? Perguntei. Olha, tá lá na frente. Tem umas pessoas legal, outras que não tá afim de conversar, de trabalhar. Vou perguntar o rapaz, viu isso? Mas aí nós vamos desencontrar. Não, mas você não vai ficar aqui um tempinho? É. Só vai dar uma olhada lá. Sem quanto tempo não. Ai, que legal. Olha, Inara, que chique. Você vai ficar cansado de esperar a nós estar aqui. Não sei nem o que eu quero da minha puta. Quero um de cada, por favor. E é muita maquiagem. É, tem muita mesmo. Olha, eu gosto dos tranque-brilha. O que eu tô na mão é tranque-brilha. Ah, quero de cílios com glitter. Que nada. Sério isso? Sério isso? Você tem que usar isso, gente? Eu tenho. Eu já ganhei a Walder. Foi de 50. Não achei barato. Até porque é uma coisa diferente. É. Nós estamos simplesmente pirando aqui, né, amor? É. Olha aqui, gente. Já pegamos um monte de coisa. Essas máscaras aqui, gente, é 10 reais o cara a caixinha aqui. Que vem com 50. É 50 máscaras lá na Oceana, é 50 reais. É, nós temos uma caixa que tá quase cheia ainda, mas é 50 reais. Eu vou levar, a Nani vai voltar aqui. É. Mas não vai voltar aqui. A Kelly fica falando, vocês vão voltar aqui rapidinho. É, ela é. A Inara tava assim, deve estar me falando, ai, isso. Tava ficando louquinha. Não queria vir. Não queria vir. É, ela não queria ir. Antes de nós virmos lápis e sobrancelho. Não, amor, deixa eu mostrar um pouco pras meninas aí que gostam de mafiar. Gente, tem muita coisa em esmalte. Eu vou mostrar tudo detalhe por detalhe a hora que a gente chegar na casa da Kelly, tá? Porque eu já peguei um monte de coisa, a Inara já pegou um monte de coisa. E aí depois eu mostro um por um, porque, né, melhor em casa. Olha, tem água termal, tem... Ah, vocês sabem o tanto que tem de maquiagem, né? Tem máscara, tem esmalte, tudo junto e misturado. Obrigada. Tem base. Olha, mais base. A base, isso aqui é blush. Bases, esses batons, pó. Olha esses negócios aqui. Paleta. De maquiagem. Tá bom, chega essa nozinha, não vai ficar fleque. Vai ficar probe. Você vai pagar a minha foto, a minha salão é muito boa. Ah, tá. Sou uma irmã muito boa, que não vou pagar. Gente do céu, você pegou esmalte, Nara? Peguei. Eu peguei um desse aqui. Eu peguei um desse aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bonito por cima de outros, né? Nossa, tem muita opção. Esse aqui eu achei tão fofinho, ó. Mas será que como é que fica por cima, né? Eu já ganhei muito maneiro de usar esse. Ah, eu tenho. É pra hidratar. Hidratar, mas... Volta dos cuticos. Ai, que lindo, gente, os esmaltes. Ah, eu já ganhei muito maneiro. Segura eu. Segura eu. Segura eu, mãe. Segura eu. Ah, é pra tipo um olhinho. Gente do céu, eu tô a gente de esmalte. Tchê. Eu peguei um desse aqui, eu acho. Acho que é. Tipo esse que eu tô. É muito lindo. Socorro. Ah, que lindo. É muito esmalte. É muito esmalte. Olha só que fofinho. Esse aqui, rosinha. Olha esse que bonito. Se eu for levar todos que eu gosto, eu vou levar um de cada quase. Quase. Então vamos parar, né? Peguei dois ou três. Eu acho que foi três esmalte que eu peguei. Gente, eu tô perdendo as meninas aqui toda hora. Cadê essa? Não vai voltar mais? Tem que levar o carrinho, então. Olha só que lindo, meu Deus. Muito diferente. Esse aqui é aflocadinho. Nossa. Muita, muita coisa. Olha só aqui, que lindo. O quê? Ah, borrifador. Ah, amor, olha que lindo. Não, mas eu acho que é muito escuro. Eu sou doida. Ai, não sei se eu levo. Tô quase igual esse que eu tô, mas eu já peguei um quase igual. Esse aqui é bonito. Ah, nem essa marca. É muito boa, tá? Eles esmalte. Muito encantado. Ah, é? Eu tenho também. Tem muita coisa que eu tenho, por isso que eu nem pego. Um vidrinho desse? Você quer que eu leve um desse, amor? O Fabiano quer que eu leve um vidrinho desse porque é mais bonitinho. Então leva. Quanto que custa? Quatro reais. Só porque é mais bonitinho. Tá vendo, gente? Ele que me sentiu a comprar, tem hora. Olha de novo. Isso aqui tá me chamando toda hora. Aquelas. Eu não sei se eu quero, se eu não quero. Tá seis e trinta. Tá barato. E olha só, tem muita lixa. Eu já peguei uma dessa aqui. Não, no caso. Dessa aqui, ó. E vem, eu acho que umas doze lixas decoradas. Vale muito a pena. Olha isso aqui, o tantão. Isso aqui vem mais ainda. Mas eu comprei com menos. Acho que não vou usar isso tudo, né? Essa é tortinha, bonitinha, né? Olha isso aqui. O tanto de palito que vem misericórdia aqui, tantão. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Eu peguei um outro que vem menos. E é três e pouco, os dois. Mas que você não podia custar, revender? Não. Não, mas eu uso muito. É, dá vontade mesmo. Por isso que o povo vem cá e fica doido. Sério? Ah, mas não vem separado, será? Deve vir, né? É o kit, né? Ah, mas o kit eu não uso isso tudo. Aí já não vale a pena. Nossa, é muita coisa. Jesus amado. Aí nós já tá assim, vamos embora, pelo amor de Deus, que eu quero levar a loja inteira. Socorro. Não, pode passar nesses trens já, né, gente? Senão nós vamos pegar uma loja. Senão vai é loucura, né, ver o preço. Oi, Nara, olha isso. Escova com uns panos dentro, por quê? 59,90, cara, hein? É pra secar o cabelo, ó. É, a gente não lê também. Eu vou pegar o cabelo mais rápido. Que dope. Ah, já é tipo uma toalha. Gente, também, no Leus também. No caso, eu. Vulgo eu. Essa escova aqui é boa também, ó. Escova ergonômica. Legal. É muita coisa, meu Deus do céu. Eu já peguei uma escova dessa aqui, ó. Não, eu peguei uma fila que a fila tem não. Sério? Não, eu peguei uma fila aqui. Ai, Deus. Ai, tem coisinha pra cachorro. Olha só, bifinho. Osinho, coleira. Já não tem roupinha. Mas a Kelly falou que no Brás tem. Então, depois, talvez, a gente compra lá roupinha. A Tiff não brinca com essas coisas assim, ó. Senão, eu levava pra ela. Trencinho de plástico, ela não brinca. Não adianta levar. Bolinha. Ai, que gracinha. Muito fofinho. Esse aqui é de gato, né? É isso que gato ama. E agora, já vamos comprar o ticket pra gente voltar, né, amor? Ai, achei que eu tava gravando mulher aleatória, a LCL. Gente, eu simplesmente tô ficando louca. E nós vamos precisar vir aqui muito mais vezes pra visitar aqui. Que é agora, já tá tarde, a gente vai no Brás. E aí, a gente subiu rapidão pra pegar o metrô. É o metrô agora ou o trem? Porque é o metrô. Mas é um. Tanto faz, é um. É um, outro. E aí, eu só passando perto das lojas, querendo entrar em loja de bijuteria. Mas não vai dar. Acho que eu pus minha máscara contra a anotação. Tá esquisito, sei lá. Abrir um negócio desse, pegar uma nova. Tá, já tá vencida já. Mas então, eu doidinha pra entrar na loja, mas não é que não é que tá com pressa, não dá. Aí, depois, outro dia, a gente vem de novo. Dessa vez, não vai dar pra visitar mais, né? Já vim, assim, foi pouco que a gente visitou. Eu já fiquei louca, pirando, em nada, todo mundo. Mas eu não sei, que ela não compra quase nada. Mas a gente fica louco. Mas aí, depois, de outra vez, a gente vem com mais tempo ainda. É muito legal, gente. Vem, tem muita coisa. Quem nunca vem em São Paulo, na capital, vale muito a pena. Essa coisa é muito barata. Olha o tamanho dessa cola que a gente comprou. Tá pesada. Deu duzentos e pouquinho, eu acho. Gente, o bom que a Kelly falou assim, que aqui tá vazio. Pra gente, tá parecendo um formigueiro, né? É, mas eu falei que tava pra ir lá em Medeiros, pra ela ver o que é vazio. Não, e ela vai ver o que é vazio. Na pratinha também. Na pratinha. Não, mas tá parecendo um formigueiro. Nós, assim, louquinha da cabeça, que a gente não entende. A deles é mais movimentada, né? Aí nós, louquinha, tipo... Tem muita gente pra lá e pra cá, descendo, subindo e tal. E eu tô com falta de ar. E aí... É, eu mostrei que você tava conversando com a Kelly. Mas, gente do céu, tá muito cheio. E diz ela que não tá cheio. Mas é porque o cheio pra isso aqui é muito mais. Não dá nem pra encostar. Pra não encostar assim os outros. Mas você já notou que quando chega o negócio, vai chegando aí, vai ventando mais forte. Ah, mas agora tá muito forte. Eu falei assim, ó, mostra o trem chegando. E é trem mesmo, porque eu falei, trem de... De Mineiro. Mas isso aqui não é trem não, é o metrô. É o metrô, é o metrô. Gente, chegamos na 25 e vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Olha só. Eu achei bastante coisa. E ficou barato, gente. Porque foi assim, ó. Isso aqui ficaria, não sou, muito mais caro lá. Pro lado de lá. Já vou falar o preço, ó. Ficou 186,90. Mas eu fui só pegando coisa, só pegando. Fiquei até com medo do preço. Mas eu achei que ficou em conta. Praticamente R$200, né? Mas vamos lá. Algumas coisas que eu fui pegando, vocês foram vendo, né? Fui mostrando. Mas algumas não. Comprei um colarzinho. Dois, na verdade. Esse aqui eu já tirei. Algumas coisas que eu já fui abrindo. Não, aqui eu acho que foi só esse. Que eu abri pra mostrar pras meninas, é verdade? E a máscara, eu abri também. Mas olha, esse aqui eu abri. Pra experimentar e pra mostrar pras meninas. Colarzinho de patinha. Gente, eu tô rouca, não liga, tá? Olha que coisa mais linda. Oh, meu Deus. Eu amei. Patinha da minha neném. Esse aqui, ó. Eu não gosto muito de prata. Eu gosto mais de dourado. Mas eu amei esse aqui. Eu peguei um removedor. Comprei um, porque eu tenho lá em casa ainda. Mas eu achei barato. Só que eu não vou saber falar pra vocês o preço de cada coisa, viu? Só os que tiver mesmo o preço aqui, ó. Uma paleta de sombra, ó. Como vocês podem ver, essa marca aqui. Não sei se é boa. Passei o dedo, acho que é boa. Parece, vamos ver. Aqui, lixa de unha. Várias. Peguei várias, porque eu sempre tô usando bastante. Aí começa a ficar ruim, eu jogo fora. Então eu já comprei essas decoradas, que vem com muitas. Aqui, muitos adesivos. Olha que coisa mais fofa. Ó, muito fofinho. Esse aqui é uma borboletinha. Olha esse, uma rosa. Alto relevo, achei muito fofo. Fé, eu vou cortar ele no meio e vou partir com a Inara. Vou dar um pouquinho pra ela. Porque não vou usar isso tudo, né? Um monte de palito. Acho que os adesivos foi um e pouquinho. Palito foi um e noventa e cinco. Muito baratinho, né? Um monte de palito. Peguei também dois negocinhos desse de algodão. Pra unha, pra pele, pra tirar maquiagem, né? Olha, eu comprei vários esmaltes. Parece que eu comprei só coisa de unha, né? Porque esse negocinho aqui também, que vocês viram, o Fabián falou pra eu trazer. Mas, comprei outras coisas. Aqui, ó. Vários esmaltes. Esse aqui não é esmaltes, esse aqui é um lip tint. Achei ele lindo, ele é lip tint, com glitter. A gente vai passar agora, inclusive, pra ver como fica. E esses esmaltes diferentes. Achei as cores muito lindas, diferentes. Esses dois aqui é pra passar por cima, né? Comprei essa escova, pra fazer escova. Pra quem não sabe, a Kelly, ela é cabeleireira formada há muito tempo. E aí eu pedi a ajuda dela, a opinião dela. Ela falou pro meu cabelo, pra eu fazer sozinha essa aqui, eu ia conseguir. Peguei essa de madeira. Acho que é de madeira, né? É. Ela é muito boa, eu usei ela lá. Muito maravilhosa pra desembaraçar. Esse negócio aqui é um LED, o Fabián pegou. Ele pegou pra gente, como sempre, a gente usa muito, né? Luminária de emergência. Pra gente nos vídeos e tudo mais. A gente pega duas caixas de máscara. Como assim? Parece ser caro, né? Mas não, 10 reais cada caixa dessa. Simplesmente muito barato. A gente achou muito barato. Porque lá pro lado do nosso lá, em Minas, 50, 40 reais cada caixa. Então, muito barato. E a gente pegou esse aqui, ó. Peguei, quer dizer, que essa bonetinha, tipo, tava muito barato. Só que não tá o preço aqui. Então, infelizmente, não tem como. Eu falo pra vocês tudo, né? O preço de tudo. Acho que também não tá o preço. Tem um monte de coisa que não tá. As escolas eu não achei muito barato, ó. 31 reais e 29. Mas eu gostei delas, então trouxe. E foram essas. As coisinhas que a gente comprou lá. Na 25. Gente, eu amei cada coisa. Amei muito. Claro, né? Se eu comprei, porque eu gostei. A gente simplesmente não comprou nem metade do que a gente queria. Porque a gente ficou pouco tempo. Porque a gente foi no Brás depois. A gente saiu tarde. Não aproveitamos tanto quanto a gente queria. Mas já valeu super a pena. Só que essas coisas foi muito top. Fiquei simplesmente pirando, gente. Foi um pouco... Acho que uns três lojas só. Mas fiquei encantada. Como assim? Eu tava esquecendo de mostrar os perfumes. Eu mostrei lá no almoço rapidinho, né? Que a gente comprou. Mas, ó. Deixa eu mostrar com mais detalhes. Era isso aqui que eu tava lembrando que eu abri pra mostrar pras meninas. Não era só o colar. Eu abri, ó. O Fabiano abriu o dele. Um dos dele. Que comprou esses dois. Ferrari Million. Não sei se fala assim. E eu comprei esse, o Angel. Nossa, muito cheiroso. Muito bom. E foi R$80,00 cada. Tava mais. Tava R$40,00 ou R$50,00. Mas, claro, a gente pechinchou. E a moça fez mais barato. Porque a gente comprou muita quantidade, né? Foram esses e mais. As meninas também compraram. A Luciane... Não, a Luciane não. A Inara e aquele também compraram. Gente, desculpa. A minha voz tá péssima. Gente, estamos com carita de sono. Porque, né? A gente fez muita coisa hoje. O dia foi puxado. É, andamos muito. Né? Mas foi muito legal, gente. Vocês estão perguntando muito no Instagram. Se a gente tá gostando de São Paulo. Gente, como não gostar? Né? Como não? Não tem como. A gente tá amando. A gente amou demais mesmo. Né, mãe? É, e gente, nossa. Tipo assim, na 25, lá, né? Foi umas três lojas. Três lojas, simplesmente. E comprou esse monte de coisa que vocês já viram. Não, e tipo assim, uma das lojas que é no Mercadão Paulista? Não, é Mercadão Paulista, não, Mercadinho. Ah, então eu não sei. Ah, sim. É como no Mercadão Paulista. A gente mostrou lá assim, ó. É, eu esqueci. O nome. Mas continua. É famoso. Vocês conhecem. É, mas a gente não falou o nome pra vocês. Eu vou colocar aí na tela. O que conta, gente? Só lá, não consigo conhecer a loja inteira. Não, eu conheci uns quatro, cinco corredor. E, gente, que é muito enorme, enorme, enorme. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa na 25. Você sai com 10 mil, leva 10 mil reais, você vai... Fala, eu vou gastar tudo, você vai gastar tudo. Tem muita coisa, gente. Nossa. Muito tudo. É, não tem tudo sequer, desde lá. É, a gente imagina uma coisinha assim, tem. Muito doido. Sabemos que aqui, em São Paulo, tem os lugares específicos. O braço é mais roupa. Lá na 25 é mais variável. É mais bijuteria, de tudo, no caso. E tem outras outras, você falou também que nós não vamos nessa vez, que é coisa eletrônica. Então, tipo assim, tem coisa pra tudo. Então, a gente já vinha aqui... Fabiano, queria ir nos eletrônicos, né? Não, gente, eu falei até de comprar celular, se fosse muito barato. Mas, dessa vez, foi muito rápida a nossa vinda. Depois, a gente descobriu que realmente foi muito rápido, porque tem muita coisa pra fazer. Mas, a gente vai voltar em breve. A gente já vem pensando em voltar depois. Porque tem muita coisa top. É. E, tipo assim, vocês falam que um tempinho que nós ficamos lá, nós já torrou 200 reais. 200 reais, é. Então, assim, acho que talvez é o destino. Dessa vez não é pra gente gastar tanto, não. Calma, vai com calma. Da próxima, talvez, dá pra gastar mais. Mas, gente, amamos, estamos amando. Já vamos mais em algum lugar amanhã. Amanhã não, amanhã é só um encontro mesmo. Vocês vão ver o vídeo de amanhã no Brás. Eu tô contando. Mas, e aí? E aí, igual a Inara, né? A Inara nem queria vir, né, tal. A hora que ela chegou lá, nós vamos ver as maquiagens lá dentro. Ela falou, eu tô no paraíso. É, tô no paraíso. Ela falou, gente, ela falou antes de gravar. É muito barato, né? Ficou muito bom. E, tipo assim, depende das coisas, a gente ia levar um pouquinho de coisa, mas talvez 3, 4, 5. Compensa muito mais. E, nossa. Eu falei que foi bem, se a gente morasse aqui, né? Só ia viver lá pra comprar as coisas. Nossa. Pensar que você compra na internet que vem daqui, senão ia precisar comprar na internet. Nossa. Muito top, gente. Gostamos muito, estamos amando. Espero que vocês também estejam gostando dos vídeos, né? É. E não esquece de deixar o joinha pra gente valorizar aí. E comenta aqui embaixo também, tá bom? E você tem vontade de conhecer? Como que é? E você mora aqui? Você já veio aqui? Você já conhece? Conta aí pra gente. É, fala pra nós aí, porque é muito legal. Quem já veio, fala. Tipo assim, dá dica aí pra nós, os melhores lugares que tem, as melhores lojas, né? Pra gente ir, tudo. E real, realmente é muito bom. Não é só propaganda. É muito bom. É, tem, tipo assim, tem muita coisa que a gente vê que... Igual máscara, né? Comprou máscara. Oi, duas caixas. 10 reais cada caixa de máscara ali na Oceana pagou. Não, foi Medeiros que a gente comprou. É, Medeiros. 50 reais. 50 reais, 50 máscara. 50 máscara. E aqui é 10 reais, gente. Só pra vocês terem noção. Dá pra levar, vender e ganhar 15 contos, por exemplo, pra vender por 25 e... E aí a pessoa ainda vai comprar barato. É, vai ter na menor do preço. É. Então é isso, gente. Vamos encerrar o vídeo. Um beijo de doce. Me acompanha no Instagram, que lá tô mostrando vários coisitos. Tchau. Ah, que maravilha. Você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada. Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações e tem mais vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein? Tchau. 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 Tchau.